Fala, cambada! Jogando o Mengão pela Libertadores, Flamengo e Nublense, graças a Amster. Vamos? Bora, sucesso! Vamos que vamos, torcer para a vitória do Mengão. Estreia do Sampaoli no comando. E é isso, acompanha com a gente, sua jornada aí. Vamos que vamos. Ó, Dona Maria, aqui é a hora do palpite do jogo. Ah, não. Não, tem que falar, tem que falar. Estamos ao vivo, imagens aéreas. Não, Diná, se você fizer, você vai dar azar antes de subir a rampa. Então, Tadeu, 2x0, 3x0, Mengão? Quantos gols do Pedro? Dois. E o outro é de quem? Bota o Antônio Lucas aí, que o moleque... Ê, tá iluminado, né? Ó, dá o seu palpite. Tadeu, fala pra você agora dar o palpite dela. Dá o palpite, Dinha. Dinha sobrado. 2x1, 2x1. Ê, coisa linda. Eu botei ambos marcam na Bet Midas. É, então é isso. Meu palpite, 4x1, tá? Eu botei ambos marcam, botei gol do Pedro e gol do Gabigol lá na Bet Midas. Fiz a minha fezinha pra botar um dinheiro aí no bolso. É isso, vamos que vamos. O bagulho vai ficar doido esse jogão. Tirar essa zica do Flamengo, estreia do Sampaoli. Vamos que vamos. Tá começando a encher. Tá começando a encher. O bagulho vai ficar do Flamengo, estreia do Flamengo. O Brasil vai ficar do Flamengo. O Brasil vai ficar do Flamengo. Amém. 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 Não é possível! Ai, Julisão! Amém. Amém. Quantos porcentos? 5% 5% Caiu na minha cotação Esquentei lá na outra ponta Vamos ver o que vai dar Gol do Flamengo agora Já não vai mais ser gol Já não vai mais ser gol Porque o Juiz não ficou Ô Juizão, bota o jogo pra andar Fazer o dele? É gol do Gabigol 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 Aí você falta Olha lá, o São Paulo lá Tem São Paulo lá Tem São Paulo aqui Tomar uma bombinha aí, meu chefe Pra dar um Ficar Lógico que é Maravilha Boa Então Como vai ser o Paulo Ficar Coloca o golzinho dos caras. 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 5% 5% Fim de jogo Vamos Qual a variação do jogo? Não vou passando calma aí Eu chamo de Simeone, São Paulo Como você avalia a partida do time do Flamengo esta noite no Maracanã? Muito bem, muito bem Espero tirar o meu gol O gol que eu falava aí 3 a 0 Flamengo Muito bem Seguimos a trabalhar Diretamente do Jornal do Bono Siga aí Tchau 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 Tchau